O Número 28 Vou compartilhar comigo Trouxe Obrigado. Ó, tem que friccionar a lâmpada de Aladim e fazer um pedido. Muito bem. Vamos para a nossa aula. Os temas que vocês propuseram para hoje são estes. Vamos ver o primeiro. Como desenvolver autossuficiência sem se afastar do convívio social? Não vejo que uma coisa influencie a outra, porque uma pessoa autossuficiente não é forçosamente uma pessoa que acha que não depende de ninguém, que não precisa de ninguém para nada. Um exemplo disso são os velhinhos muito sociáveis, que gostam de estar em família, gostam de estar com os amigos, mas são autossuficientes no sentido em que, apesar da idade avançada, vivem sozinhos e não precisam de ninguém para ajudá-los numa coisa ou noutra. São autossuficientes. Não obstante, são pessoas muito sociáveis. Não vejo em que uma coisa interfira com a outra, não. Vamos para outro tema. Como aprimorar a estabilidade emocional por meio da parte técnica do The Rose Method? Ou seja, como aprimorar a estabilidade emocional através das técnicas que pertencem à divisão de yoga? Em geral, as técnicas de yoga tendem a nos ajudar bastante a alcançar a estabilidade mental, emocional e física. Começamos sempre pelo físico, que é o mais denso. E no Yoga de Patanjali, nós encontramos a orientação de estabilizar primeiro asana, depois pranayama, depois pratyahara, depois dharana, depois dhyana. E o que é isso? Primeiro asana, corpo. Estabilizar o corpo em asana. Depois pranayama, estabilizar a respiração. E com isso, com ela, a energia, as energias do corpo. Depois estabilizar pratyahara, que são as emoções. Depois dharana, que é a mente. E só então nós alcançamos dhyana, que é a meditação. Portanto, as técnicas contribuem fortemente para essa estabilização. Não só do emocional, como consta ali na pergunta, mas de todos os corpos. A ideia é ir estabilizando, estabilizando cada nível, cada nível, até que você possa, ao aquietar os mais densos, permitir que se manifestem os mais sutis. Como a filosofia shakta enxerga a morte e o processo de morrer? A filosofia shakta não fala sobre isso. Quem fala sobre isso são as filosofias teórico-especulativas. Por isso mesmo, elas são chamadas de especulativas, porque especulam. Afinal, ninguém voltou do outro lado para confirmar que é exatamente desta ou daquela forma. Então, o Vedanta especula de uma maneira. O Samkhya especula de outra maneira. O Samkhya mais espiritualista. Aliás, o Vedanta mais espiritualista. O Samkhya mais naturalista. E, no final, tanto faz, porque é como se nós tivéssemos aqui em cima alguma coisa chamada espírito. Nós não gostamos dessa palavra, porque ela, na verdade, não significa coisa alguma. E aqui embaixo, matéria. Deste lado, Samkhya. Deste lado, Vedanta. O Samkhya apresenta uma seta ascendente, da matéria em direção ao espírito. Ou seja, como é uma filosofia naturalista, através da natureza, portanto, também do corpo, nós alcançamos aquilo que algumas pessoas chamam de espírito. E o Vedanta faz o contrário. A seta é descendente. Tudo é espírito em níveis cada vez mais densos de materialidade. Então, no final, vai dar na mesma por quê? Porque o Samkhya, tudo é matéria em níveis cada vez mais sutis, em níveis diferentes de sutileza, até atingir aquele grau chamado espírito. E o Vedanta, níveis cada vez mais densos de espírito, até chegar naquele nível chamado matéria. Portanto, são pontos de vista. E, dentro do hinduísmo, eles são exatamente isso. Darshanas. Vedanta é um Darshana. Samkhya é outro Darshana. Yoga é outro Darshana. E Darshana quer dizer o quê? Exatamente ponto de vista. O hinduísmo tem seis pontos de vista. Estes que eu mencionei são três daqueles seis. E os pontos de vista, os Darshanas, são os meios pelos quais, as óticas pelas quais, nós podemos entender e professar o hinduísmo. Então, nós podemos professar o hinduísmo por uma via espiritual, por uma via naturalista, ou por uma via prática, técnica, que é o yoga. E sobre como entender a morte e o processo de morrer, não da filosofia shakta, mas destas outras duas filosofias, a visão é relativamente diferente se nós olharmos de uma forma. Mas, se olharmos de outra forma, elas são visões da mesma coisa. Por exemplo, aquele velho exemplo do otimista e do pessimista, ambos olhando uma garrafa com água pela metade e que o pessimista diz que a garrafa está meio vazia e o otimista diz que está meio cheia. É mais ou menos isso. No final, com uma nomenclatura diferente, com uma ótica diferente, mas todos veem da mesma forma. Ou seja, que o ser humano tem uma chispa de vida, no caso do Sam, que é uma chispa de vida, no caso do Vedanta, uma chispa divina, até a construção verbal é parecida, que se reveste de diversas camadas, cada vez mais densas, até chegar no corpo. E que no ato da morte nós vamos perdendo essas camadas da cebola, vamos tirando as camadas da cebola. Morreu o corpo físico, pronto, tirou uma camada. Mas agora tem o corpo físico-energético, corpo prânico ou vital. Então, agora já não tem mais o corpo físico denso, não precisa mais do outro vital, porque o vital ou prânico serve para dar energia para o corpo físico. Então, esse outro se desfaz. Passado algum tempo, o emocional já gastou as emoções todas que tinha na sua conta corrente. Então, o astral se desfaz. Aí você vai viver no plano mental, o plano mental consome a matéria mental que tiver para consumir e terminou aquele quaternário inferior e nós vamos para a tríade superior. Essa tríade superior, segundo os reencarnacionistas, é aquilo que reencarna. O quaternário inferior é aquilo que se dissolve. O quaternário inferior é corpo físico denso, físico-energético, emocional, mental concreto. Esses quatro constituem a personalidade. A tríade superior é a individualidade. Então, tem ali uma individualidade que se mantém e uma personalidade que se dissolve cada vez que o processo de nascimento e morte se completa. Então, a personalidade se dissolve, a tríade superior ou individualidade permanece e esta reencarnaria, construindo outra personalidade, ou seja, outro corpo físico, outra energia, outro corpo energético, ou prânico, ou vital para alimentar, para dar vitalidade ao corpo físico, senão ele seria matéria bruta, morta, não seria biológico, um emocional e um mental concreto, que caracterizam o ser humano neste estágio de evolução. Então, esses quatro são chamados de quaternário inferior. Isto tudo são teorias. Como eu disse no início, são filosofias especulativas. E há muitas. No hinduísmo não são só essas duas, tem outras. E tem as subdivisões. O Vedanta, existe o Vedanta Dvaita, Dvaita Vedanta e a Dvaita Vedanta. Dvaita Vedanta é o Vedanta dualista, em que nós estamos aqui e a divindade está lá. O Advaita Vedanta é o Vedanta não dualista, em que nós estamos aqui e a divindade também está aqui. Depois temos o Sankhya, mas aí tem o Sankhya antigo, Nirishwara Sankhya, e tem o Sankhya clássico, que é o Seishwara Sankhya, que é o Sankhya com senhor. É um Sankhya que, embora sendo naturalista, ele já é levemente teísta. O antigo é Nirishwara, sem senhor. O clássico é Seishwara, com Iishwara, com senhor. Sá mais Iishwara, Seishwara. Então, mesmo entre Sankhya Vedanta há subdivisões. E não são só essas. Estas que eu dei são as divisões a grosso modo. Mas depois tem as escolas. Cada escola diverge numa minúcia. Formam-se uma miríade de escolas. Estamos falando só entre essas duas, entre esses dois Darshanas. Mas depois tem outras tantas filosofias indianas. Temos as filosofias gregas, temos as filosofias persas, enfim, o ser humano é profícuo em criar teorias sobre o que acontece depois. A única coisa em que todos parecem concordar é que existe um depois. Pronto. Eu, como sou o mais velho de vocês, devo ir primeiro. Eu prometo que se existir um depois, eu venho e conto. E se eu não contar, você vai ficar na dúvida. Vai ficar sem saber. Também não tem utilidade nenhuma, né? Pensa bem. Qual é a utilidade de saber se existe vida eterna ou não existe? Se existe reencarnação ou não existe? Em existindo a reencarnação, você se lembra da anterior? Não. Então não adianta nada. O que adiantou? É como aqueles livros que falam muito sobre aspectos e minúcias do cosmos, do universo sutil, das grandes potestades e as hierarquias planetárias. Para que eu quero saber isso? Isso não vai me ajudar em nada, não vai me dar nem felicidade, nem riqueza, nem saúde, nenhum casamento feliz, nada, não vai me dar nada. Então não interessa. Não interessa a gente ficar dando nó em pingo d'água, se preocupando, se estressando, entrando em níveis de ansiedade, às vezes até de depressão, por causa do que ainda virá, que é a morte. O ser humano está num nível evolutivo evolutivo em que ele já tomou consciência de que morre. Os animais não têm consciência de que vão morrer um dia, eles estão vivendo o presente. Falta a próxima etapa de evolução em que nós temos a consciência de que vamos morrer, mas não a angústia de que vamos morrer. Isto me lembra uma conversa do Charlie Brown com o Snoopy, em que Charlie Brown é meio depressivo, então ele está dizendo para o Snoopy, Snoopy, um dia nós todos vamos morrer. E o Snoopy vira para ele e diz, é, um dia vamos morrer, mas em todos os outros dias, não. E essa é a filosofia, em todos os outros dias, não. Então, vamos aproveitar esses outros dias todos. E quando acontecer, é evitável? Você pode evitar morrer? Bom, neste caso presente aqui, que eu posso, por exemplo, não me atirar na frente de um carro, não atravessar a rua de olhos vendados, não fazer esportes radicais, tá, eu posso adiar o momento da passagem. Tá, nesse aspecto, você pode adiar. Você pode evitar para sempre? Não. Em algum momento, todo mundo vai desta para melhor. então, não temos muito o que nos preocupar. Nós só podemos nos preocupar com aquilo que está sob nosso controle. Se não estiver, é perda de tempo. Você vai gastar tempo, gastar energia, gastar emocional e não resolver nada. Então, vamos fazer o melhor que pudermos, vivendo intensamente cada minuto, cada segundo da nossa vida. vamos expandir essa vida na medida do possível através de bons hábitos, boa alimentação, boas maneiras, boas emoções, bom comportamento com outro ser humano, boas relações humanas. Vamos evitar alimentos que sabidamente abreviam o nosso tempo de vida, alimentos e outros hábitos que sabidamente abreviam o nosso tempo de vida. Uma vez que nós fizemos isso, podemos estar certos de que, se geneticamente estivéssemos predispostos a viver 50 anos, com essas medidas todas, sem dúvida, nós teríamos expandido para 60 ou 70. Já é lucro. Quanta gente está aí morrendo com 20 anos, com 30 anos, você já está com 40? Uau! Já é lucro. Está reclamando do quê? E pronto. E depois, na hora em que a magrela aparecer para te levar, você senta e joga uma partida de xadrez com ela e diz, bom, se eu ganhar, você me dá mais um dia. Ok. Se ela ganhar, ela te leva logo. Vocês sabem que eu tenho um livro sobre o tema, que não foi publicado em papel até agora e eu compartilhei com muito pouca gente. E chama-se Você Está Preparado para a Morte? É um livro irreverente, inclusive com os desenhos do Jojó. Um livro irreverente. E, por isso mesmo, muito útil para enquanto você estiver longe dela. Você acha que a morte é daqui a 10 anos, 20, 30, 50? Muito bom ler o livro. Já aconteceu? Seifou um parente? Melhor não ler. Não leia porque o livro talvez você se sinta desconfortável porque nós sacudimos alguns paradigmas, alguns tabus da nossa sociedade. Mas, basicamente, a ideia é desmitificar o pavor da morte. O medo da morte, o livro já diz, é inevitável porque, geneticamente, nós todos, todos os mamíferos, todos os seres, nós estamos programados para escapar da morte, para preservar a vida. E no Yoga Sutra de Patanj ele tem uma frase sobre isso que diz que mesmo os sábios temem a morte. Não é temem, é um outro termo. Tem apego. Tem apego à vida. Mesmo os sábios tem apego à vida. Foi uma conclusão do Patanj ali lá atrás. Ok. Nós vamos fazer uma forcinha para preservar a vida que, afinal, é uma graça, é um dom, é um privilégio termos a nossa vida. Mas, quando for inevitável, é preciso partir graciosamente. Eu me lembro de que David Niven, no berço de morte, quando ele já estava morrendo, ele já nem falava mais. ele levantou a mão e fez assim e foi embora. Ele era comediante, ele era artista, ator, então, ele, naquele momento, ele fez um ato de arte, ele, de certa forma, foi humorista, no momento em que ele estava morrendo. Seria interessante se nós todos, na hora H, conseguíssemos, não, fazer alguma coisa interessante que fizesse as pessoas em volta dar risada. eu já tinha combinado, mas não vão cumprir, eu sei que na hora não obedecem, me colocar sentado em vez de deitado. Sentado, apoia as mãos aqui assim, nos braços da cadeira, óculos escuros para não verem como é que eu estou e deixar ali, fazer o velório assim. Contratar o funcionário para dar uma esticadinha aqui e fazer uma festa. Afinal, todos os ritos de passagem do ser humano requerem festa. Você faz festa quando nasce, faz festa quando casa, faz festa quando o seu filho nasce, faz festa de aniversário. Por que não fazer festa quando ocorre um divórcio? Ou por que não fazer festa quando morre? São momentos dignos de ser comemorados e comemorar com tristeza não tem muito a ver, não é? Vamos comemorar, todo mundo chorando junto, vamos lá, é meu aniversário, estou fazendo já 75 anos, vamos chorar. Eu queria estar fazendo 50, mas são 75, vamos chorar juntos. Parabéns, pra... Não faz sentido você comemorar chorando. Então, velório devia ser uma coisa que a gente comemorasse rindo, feliz pela passagem do outro. Olha, se livrou do que nós estamos passando aqui. Não vai mais sentir fome, frio, não vai ter que lutar atrás de dinheiro, não vai ser atacado pelos seus invejosos inimigos. Olha só, realmente por isso dizem, passou desta para melhor. É desta vida para a vida melhor. Na maçonaria diz-se que o irmão foi morar no Oriente Eterno. Foi para o Oriente de vez. Vai ficar lá eternamente, o Oriente Eterno. Cada filosofia tem a sua visão. As visões religiosas não fazem muito o meu... não são muito a minha praia, mas as visões religiosas são curiosas, são interessantes e elas se contradizem menos do que as visões religiosas. Se você estudar as religiões, você vê que elas se contradizem muito umas com as outras. As filosofias não tanto, um pouco menos. E a grande questão da multiplicidade de opiniões, opiniões espiritualistas, religiosas, filosóficas, é que são tantas, tantas as divergências, as discrepâncias, que se você escolher uma como sua, você estará automaticamente dizendo que 5.320 opiniões estão erradas. Só a sua está certa. Então, a melhor coisa a fazer é relaxar e esperar. Quer saber a verdade? Espera um pouquinho, que já, já ela te alcança. vamos ver o restante. Como conseguir exercitar essa visão dentro de uma sociedade em que a morte é um tabu? Não vejo grande dificuldade. Eu me lembro de uma instrutora em 1968 quando a mãe dela faleceu no velório eu fui acompanhá-la todo mundo estava chorando menos ela. Ela estava tranquilona. Ainda ficava consolando as outras pessoas. A filha da senhora que faleceu estava consolando as outras pessoas. É interessante vocês terem perguntado isso porque hoje eu fui a um enterro. E todo mundo devia visitar o cemitério da Consolação. Alguns de vocês já estiveram no cemitério Perlachese em Paris. O cemitério da Consolação é mais bonito. Então, para que ir até a França se você pode ir a um museu a céu aberto de esculturas maravilhosas que nós temos bem aqui na nossa rua na Consolação. Hoje eu fui lá e depois fiquei maravilhado. Fiquei olhando aquelas esculturas todas. E é interessante porque o escultor hoje ele, o escultor aquele escultor clássico que esculpe figuras humanas clássicas ele só sobrevive graças aos cemitérios. ele só sobrevive graças aos que contratam imagens para as sepulturas. Pouca gente não sei se alguém ainda contrata esculturas clássicas para colocar em casa para para homenagear um um avô ou um general antigamente ainda se esculpiam os generais montados a cavalo com a espada na mão. Hoje ninguém faz isso mais. Então os escultores aqueles que têm a arte da escultura a arte dentro de si se não fossem as pessoas morrerem os caras não tinham como trabalhar. Então como exercitar essa nossa visão em uma sociedade na qual a morte é um tabu realmente não vejo problema. Eu nunca tive problema. No meu livro eu digo que a saudade é natural então você não precisa segurar o choro quer dizer eu não posso chorar porque se eu chorar eu não estou sendo eu não estou cumprindo essa descontração. Não, não é isso. Se a pessoa fosse pegar um navio atravessar o Atlântico e você já saber que nunca mais vai ver essa pessoa você ia chorar também. Ia chorar de saudade. Então normal. A pessoa faleceu você chora de saudade. É um choro diferente daquele choro compulsivo aquele choro desesperado que algumas culturas sentem que precisam precisam manifestar precisam expressar senão todos achariam que a pessoa não gosta do falecido porque não chorou desesperadamente. É tem algumas culturas não vou dizer quais na face da terra em que as pessoas têm o estômago muito frágil então se vão se casar vomitam se alguém morre vomitam se vem sangue vomitam qualquer coisa vomitam né qual foi o último que você viu que vomitaram? Depois que você me falou você começou a prestar atenção e viu o que é mesmo né é impressionante mas é cultural é cultural porque eu tenho que vomitar inclusive na década de 50 60 e acho que 70 nos nos estúdios de dos actors estúdios as meninas treinavam para mostrar que estavam emocionadas botando a mão na barriga presta atenção nos filmes antigos uma grande emoção qualquer coisa olha o carro do seu pai capotou e ela faz assim estômago estômago fraco vou vomitar então são coisas culturais em alguns países europeus contratam as carpideiras eu não vou conseguir chorar tanto quanto eu gostaria então a senhora está contratada por favor vem e chore bastante no velório do meu pai da minha mãe porque eu quero mostrar o quanto ela é amada então a carpideira é uma profissional que recebe dinheiro em troca de chorar muito nos velórios isso é cultural cada povo cada povo reage de uma maneira a cultura judaico-cristã é mais é mais dramática com relação a esse tema não que os outros não sejam não sintam tristeza claro que sentem mas a judaico-cristã é mais assim mais lúgubre na lida com a morte que afinal não devia ser já que todo mundo que nasceu antes de nós morreu morre-se o tempo todo o tempo todo o tempo todo seres humanos animais vegetais as florezinhas nascem morrem mas ser viver e morrer é um ciclo que está nós estamos vendo isso desde que nascemos desde que éramos pequenininhos nós estamos devíamos estar habituados com esse ciclo isso não quer dizer que se você tiver oportunidade de evitar a morte não deva evitar dizer não mas eu lido bem com a morte pode atirar não é isso você vai evitar o que você puder evitar se puder sair correndo se puder se atirar no barranco você vai fazer o que puder para evitar mas se for inevitável como em sociedade isso poderia ser um problema estou aqui pensando se eu descubro uma circunstância em que isso poderia ser um problema talvez os parentes talvez os vizinhos vão falar mal se você não chorar muito põe os óculos escuros pronto ninguém sabe se você está de olho inchado ou não mas eu não ligaria muito para isso não no falecimento do meu pai e mais tarde no falecimento da minha mãe não me lembro não me lembro de ter vertido nenhuma lágrima não que não gostasse deles mas era o seu momento e eles chegaram até a idade em que era natural partir para o outro lado a Lívia está tentando me convencer que eu tenho que permanecer aqui por mais 40 anos ainda que o seja ainda que ela tenha razão ainda que eu consiga mas lá pelos 120 eu vou ter que ir para o outro lado a menos que você tenha a fórmula da eterna juventude eu compro pago qualquer valor que você queira mas como isso não existe então vamos em sociedade ou fora dela vamos tentar administrar melhor essa essa questão quanto assunto sobre morte né gente vocês estão muito mórbidos mas não é morte não tem nada a ver com morbidez a não ser em italiano não é porque é um assunto macio é mórbido durante o treinamento de meditação como identificar se estou em auto hipnose muito simples se você não sabe se está em meditação você não está esse é o primeiro a primeira primeiro dispositivo estou em meditação ou não não já sabe não precisa perguntar para ninguém se você ia perguntar a resposta já está implícita você não precisa perguntar agora vem a segunda parte eu tenho certeza de que eu estou em meditação bom será que está em meditação ou entrou em auto hipnose e tem certeza mas está iludido então aí nós vamos observar a distorção do tempo quase todo mundo que diz que faz meditação está vivendo uma belíssima ilusão vendida comprou a ilusão porque a pessoa não está em meditação meditação é muito mais difícil de você alcançar do que um estado de relaxamento sentado de olho fechado sem fazer nada então muita gente que nem muitos são honestos que eles estão transmitindo ensinando aquilo que aprenderam eles aprenderam que meditar é fechar os olhos relaxou olha que legal baixou a pressão tem uma porção de benefícios para a saúde aí pronto abre os olhos e acabou a meditação só que meditação não é isso isso é a meditação dos leigos sabe é como o ouro dos como é o nome daquilo ouro dos tolos ouro dos tolos que é um metal que parece ouro mas não é ouro esse tipo de coisa que vendem como meditação é ouro dos tolos muitas vezes o tolo também é quem vende é quem vende e é quem compra quem vende pensa que é ouro quem compra também pensa que é ouro mas não é a meditação é voltamos aquela explicação que foi dada lá atrás Patanjia lhe disse para equalizar e estabilizar o corpo depois a respiração depois a emoção depois a mente e ao estabilizar a mente entra em meditação por quê? porque todos esses níveis todas essas cascas da cebola são mais densas e o mais denso eclipsa o mais sutil o físico eclipsa o emocional o emocional eclipsa o mental o mental eclipsa o intuicional a meditação é o intuicional ora o que que intuicional tem a ver com relaxamento nada relaxamento é uma atitude passiva meditação é uma atitude é uma uma ação uma prática ativa por isso relaxamento se faz deitado em posição passiva e meditação se faz sentado costas eretas em atitude ativa não tem nada a ver com relaxar meditar meditar é parar a mente não com o objetivo de pronto parei a mente não estou pensando em nada não é isso não é êxtase não é nenhum estado de transe e não é relaxamento a meditação é um estado de expansão da consciência então se você se sentou para expandir a consciência meditou durante está tão gostoso que eu vou continuar meia hora uau sou um grande meditante meia hora e aí eu abro os olhos e o relógio lá na parede mostra exatamente o mesmo minuto passando só alguns segundos o relógio parou aí você vai lá olhar não, não parou nada está funcionando mas então não entendi eu fiquei meia hora meditando tenho plena consciência de que eu fiquei meia hora pelo relógio eu fiquei alguns segundos então o que aconteceu aí a sua consciência se expandiu em alguns segundos você vivenciou meia hora em alguns segundos e o contrário se você a noite inteira ficou meditando a noite inteira ficou meditando 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 mas vamos voltar um pouquinho você meditou só 10 minutos 10 minutos de meditação abri os olhos já é dia mas eu perdia a noção do tempo passou-se toda uma noite eu meditei a noite inteira então mas eu não percebia a noite passar então a sua consciência durante 6, 7, 8 horas a sua consciência você só teve consciência de 10 minutos então a sua consciência diminuiu a gente medita para diminuir a consciência? não então é bem possível não provável possível que você estivesse em auto-hipnose ou simplesmente que você estivesse relaxando a auto-hipnose se manifesta mais quando você tem um objetivo eu quero meditar para quê? eu quero meditar para entrar em samadhi eu quero meditar para evoluir interiormente para me desenvolver mais e aí você faz essa coisa de relaxamento e aí você diz eu estou evoluindo muito eu estou muito evoluído cara eu estou mais evoluído que os meus colegas todos esses caras não sabem não entenderam nada não entenderam nada eu que sei das coisas aliás eu estou mais evoluído inclusive que o meu instrutor o meu instrutor tá ele pode ter um diploma de instrutor de empreendedor do método mas ele não sabe ele não vivenciou o que eu vivenciei eu estou mais evoluído que ele eu fui mais longe aliás eu queria até informar que eu sou reencarnação de Buda por favor vocês me chamem de Maitreya eu sou o calque avatar da era de Aquarius então isso é um fenômeno típico da auto-hipnose quando a pessoa começa a achar que ele é melhor que os outros e que ele já está muito evoluído e isso dá muito essa síndrome ocorre muito muito facilmente muitas vezes é muito frequente nos grupos de meditação que são grupos espiritualistas porque o cara quer evoluir espiritualmente ele quer tanto que na hora em que ele relaxa dizendo que está meditando ele está na verdade entrando num processo de auto-hipnose se convencendo de que ele conseguiu quando na verdade não conseguiu nada ele na melhor das hipóteses ele estagnou na melhor das hipóteses mas nas outras possibilidades nos outros cenários ele se embrenhou por subterrâneos da consciência subterrâneos da mente então é preciso que o instrutor desse praticante e os colegas desse praticante chamem a atenção dele primeiro com carinho e depois se o cara continua arrogante achando que é melhor que todo mundo tem que dar uma sacudidela com o objetivo mesmo de salvar essa boa alma que está indo ali para o brejo ele está se perdendo porque aí sim seria um sintoma quase certo de auto-hipnose e aí depois que o cara entra em auto-hipnose ele está muito sugestionado ninguém tira mais ele daquilo ali cada um que disser para ele que ele não está bem que ele precisa procurar ajuda que ele precisa procurar um médico que ele precisa parar com essas coisas ele vai achar que você é apenas um pobre coitado é um profano você não sabe das coisas ele é que sabe quanto mais você tentar ajudar mais o cara reage contra essa ajuda então tem que ser ajudado já de início começou sacode tem que sacudir você se lembra da da fábula da criação do homem segundo o The Rose Method lembra? sim sim tem um ali que não conhece então eu vou contar o criador estava elaborando na sua prancheta o projeto da criação do homem e um anjinho olhou e disse mas senhor tua mais nobre criação e tua farás com o formato de um chocalho e o criador sem olhar para o anjinho respondeu sim porque quando quiser que funcione nós pegamos e sacudimos e aí funciona e assim ele nos fez uma cabaça oca cheia de ervilhas encefálicas lá dentro quando queremos que a pessoa compreenda alguma coisa tem que sacudir senão não funciona e assim é com qualquer coisa você quer ensinar alguma coisa para um aluno tem que sacudir o aluno alguém continua dizendo que você pratica yoga tem que sacudir o cara de preferência é na parede tem que sacudir porque aí sacudiu parece que as coisas opa acordei tem que sacudir a pessoa pode não concordar com você mas pelo menos ela te ouviu você conseguiu a atenção da pessoa acabou esse foi o último assunto de hoje então está cedo ainda mas eu vou me despedir do pessoal que está em casa para poder conversar um pouquinho com a turma que está aqui conosco e hoje eu estou com uma fúria eu estou com sangue nos olhos é melhor desligar a câmera então para você que está em casa sócio eu estou com sangue a câmera Obrigado.